No vídeo de hoje, mano, eu vou estar mostrando pra vocês farms de ferros em diferentes tempos. Farms de ferro em 10 segundos, 1 minuto e 10 minutos. E, mano, que a primeira funciona pra Badgerock Java, a segunda funciona só pro Java e a terceira funciona pra Minecraft Badgerock. Mano, nossa primeira farm que pode ser feita em 10 segundos, mano. Você vai estar precisando de uma vila como essa e não tem como fazer uma farm de ferro em 10 segundos. É impossível fazer uma farm de ferro em 10 segundos, mano. A não ser que você use o comando ou mod. Vamos supor que você está no comecinho do seu jogo e você não tem nada. Tô com o inventário limpo aqui, nada. O máximo que você vai estar precisando aqui é um arco opcional, tá? O arco, ele é opcional. Uma espada e três blocos, tá ligado? Você vai estar precisando de uma vila e você vai estar precisando procurar um Iron Golem. Aí vamos supor que você está aqui no sobrevivência, né? Vai lá. Você pode só dar uma batidinha nele e ir pra longe, né? Ou seja, o arco é meio que desnecessário. Mano, foi pra longe, mano? Sobe três blocos. Um, dois, três. Mano, calma aí. Pronto. Um, dois, três. Aí, pode ser qualquer bloco, mano. Aí, meu nobre, só você vir aqui agora e fica aqui, ó. Um, um, um. Vai pulando que vai atacando ele. E você, no começo do jogo, sem espada, sem espada de pedra, sei lá, machado de pedra, tudo mais. Aqui, ó. Facilmente conseguir cinco minérios de ferro. E aí dá pra fazer uma picareta e uma espada pra você começar a minerar no começo do jogo. A nossa próxima farm que é feita em apenas um minuto, mano. Ela é bem rápida de fazer. Eu não tô contando aqui o tempo de pegar material ou de construção. Em cima, tipo assim, o tempo de você fazer a farm e o tom produtivo ela é. Vai estar buscando um lugar, tá ligado? Vai estar acabando sete blocos pra baixo. Um, dois, três. O sete, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Aqui embaixo vai abrir um esparso de três por três. Pronto. Vou colocar três camas aqui. Um, dois, três. Vou colocar uma slab aqui e outra aqui. E aqui vou colocar uma spruce. E vou, obviamente, deixar ela. Vou quebrar um dois por dois aqui, ó. Dois por três, na verdade. Aqui eu vou estar acabando uma escadinha até chegar na superfície, ó. Tá colocando aqui, ó, um barro. Colocou um barro aqui. Beleza, agora eu vou vir aqui pro lado, mano. Tá acabando... Tá acabando cinco blocos pra frente. Um, dois, três, quatro, cinco. E nove pra direita. Um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza. Tá acabando também mais um bloco pra baixo. Vou escolher um ponto aqui de, sei lá, de morte. Vou escolher esse ponto aqui, ó. Vou estar quebrando aqui embaixo. Aqui também. Colocando um baú duplo. Um baú, no caso. E um funil que não é caso nele. Aqui, na verdade, eu vou quebrar. E vou estar colocando mais leve em cima do baú. Pronto. Vou estar colocando uma placa aqui. Uma placa aqui. Uma placa aqui. Aqui eu coloco um bloco de apoio só. Qualquer. E coloco uma espruce fengue. No caso, um portãozinho aqui na frente. Abre ele. Leve esse bloco de cá. Sobe com um bloco aqui, ó. E coloca também mais uma placa em cima desse portãozinho aqui. Pronto. Pode quebrar isso aqui. E agora eu coloco um balde de lava aqui dentro. Pronto. Aqui você vem e abre uma escadinha aqui também. Você tá descendo. Tá acessando o seu baú. Aí pronto. Agora eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar trazendo três villas pra cá. E eu vou estar jogando eles aqui dentro, mano. Ou você faz essa farm pair de uma vila. Ou você traz três villas pra cá. Vai ficar mais fácil. Você coloca a cama em cima da... Você coloca a cama, né? Aqui nesse bloco aqui, ó. Vai ficar meio que em cima. Dentro do bloco e dentro do buraco. Aí faz o seguinte. Aí de noite, vamos supor que você tá com três villas aqui, ó. Um, dois, três. Eles vão automaticamente pra cama, ó. Vai todo mundo deitando na cama. Deitou um, deitou dois, deitou três. Pronto. Deitou os três. Um lá embaixo. Agora você pode vir aqui tampando isso aqui com um bloco de terra. Não sei se... Não sei o que é que história. Nasceu o aerongolando no lugar errado. Pega um baú de água. Coloca nessa ponta aqui. Coloca nessa outra ponta aqui. Vai estar sendo todo levado ali pra aquele bloco de lava. Agora você faz o seguinte, mano. Você procura um zumbi por aí. Vai ter que estar de noite aí. Vai procurando um zumbi. Mano, faz o seguinte. Ou você nomeia o zumbi. Ou você joga alguma coisa pra ele. E reza pra ele pegar. Pra ele não pegar, mano. Aí você tenta jogar no outro zumbi e tudo mais. Você abre aqui as portas. Que ele vai cair, ó. E vai estar descendo aqui pra baixo. E vai estar ficando aqui nesse... Nesse negócio aqui. Aproveita e ilumina aqui embaixo também. Não pode ficar assim, não. E, mano. Só do zumbi de ativar aqui embaixo. Ele não entra no carrinho. Mas uma hora ele deve estar no carrinho. Os aerongolens já estão ficando... Aerongolens não, né? Os vírus estão ficando com medo. E a farm já está praticamente funcionando, velho. Ali deu pra ouvir no som, eu acho. Funcionou aqui um aerongol aqui já. Ele já foi de base. Vou esperar aqui pra nascer mais um pouquinho, ó. Aí nasceu mais um aerongol aqui agora. E assim, mano. É uma farm de ferro muito rapidinho pra você fazer no Minecraft Java. Agora bora pro Bedrock. Sua farm era muito rápida de fazer no Minecraft Java. E bem eficiente até. Aqui no Bedrock não tem essa possibilidade. Mas ela tem uma farm muito boa. Agora o que eu vou fazer é a farm que você faz em 10 minutinhos. Que, mano, ela é surreal de fazer no Minecraft Bedrock. Um monte de vocês já a conhecem, tá? Então vamos começar. Você vai estar colocando 9 blocos pra frente. Sai daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 pra lá. Caso mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí pode fechar esse buraco aqui. Escorro onde vai ser o seu ponto de coletar os seus itens. Onde vai ser o seu mataduro. O meu vai ser aqui nesse canto. Então vou estar quebrando aqui 3 blocos. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2. Tá colocando o ledge aqui. Ledge. Tá colocando o ledge aqui. Tá acabando aqui agora com 3 blocos pra baixo. 1, 2, 3. Em tudo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mano, pode acabar isso aqui pra baixo. 1, 2, 3, 1. Beleza aqui. Abriu o espaço todo 3 blocos pra baixo. Vai fazer o seguinte. Você vai estar pulando 1 bloco pra dentro. Vai estar acabando aqui, ó. Quebrou esse bloco daqui. Beleza. Aqui, mano. Vai estar acabando também mais... Esse aqui vai ter 6 blocos de profundidade. Então pode acabar mais 5 pra baixo. Recapitulando o que eu fiz até agora. Foi tipo assim. Foi 3 blocos pra baixo. E tem o bloco pra dentro desses 6. Aqui, aqui embaixo tem 6 blocos de profundidade. Você vai estar pegando agora 20 camas. Vai estar fazendo o seguinte. Vai estar colocando 5 camas. No caso, vai estar colocando o primeiro bloco aqui, ó. 1, 2, aqui, ó. Coloca aqui em tudo. E aqui também, ó. Beleza? Colocou o bloco em tudo. Pega agora a sua cama. Coloca em cima de tudo, ó. 5 camas desse lado. 5 camas desse outro lado. Agora vai estar agachando. Quebrando os blocos de baixo. Pã, 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 pã. Vai estar colocando um bloco aqui. Cama também aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai ter 10 camas desse lado. E 10 camas desse outro lado também, ó. Quebra, 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 quebra. Enquanto eu coloco na cama aqui, mano. Por favor, deixa o like nesse vídeo, tá ligado? Deixa o like nesse vídeo. E se você gostou dessa ideia de 10 segundos, 1 minuto e 10 minutos de farms. Comenta aí se você quer mais desse vídeo. Coloca a bloca aqui no meio também, ó. E agora pode estar colocando um bloco aqui em cima dessas camas. Que é meio que a plataforma onde vai estar ficando os nossos villages. Você vai pegar alguma bancada de trabalho que dê profissão ao village. Eu acho essa daqui, né, que é a de arquearia mais baratinha de fazer. Que eu acho que é só linha e madeira. É bem tranquilo. Vai estar colocando 5 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem aqui e coloca. Aqui também desse lado. E por fim desse outro lado aqui. Vai totalizar 20 bancadas de trabalho. Aí o que você vai estar fazendo aqui agora? Ou você traz village pra cá, tá ligado, seguro, village e tudo mais. Se for fazer perto de uma vila, mano, destrói as camas da vila. Destrói as camas da vila e leva os villages aqui pra dentro. Se tiver algum village por aí perdido sem estar aqui dentro, elimina. Porque senão vai estar quebrando a sua farm. Não pode ter nenhum village perto dessa farm. Primeiramente, você vai pegar um toche, colocar aqui no meio, tá ligado. Coloca a toche no meio, mano. Senão vai estar nascendo zumbi aqui dentro e vai quebrar a sua farm. Como eu disse, traz no mínimo 2 villages. Porque com 2 villages aqui, eles vão pegar a profissão. E se você dar cenoura pra eles, batata, pão, o que for, eles vão começar a cruzar aqui. E como tem 20 camas aqui embaixo, eles vão cruzar até 20. E aí está que nasce nos vila e tudo mais. Se nascer esse village aqui de camisa verde, elimina aí. Ele vai estar quebrando a sua farm. Beleza, deu 20 vila aqui embaixo. Você pode estar vendo aqui, ó. Colocando um bloco em cima deles também. Que é onde o nosso Iron Golem vai estar nascendo. Nasceu o gato já, então aqui já foi detectado como uma vila. Ó, meu pão de matadouro é esse daqui. Eu vou vir no lado contrário dele. Vou estar puxando, acho que 4 blocos. 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó. Desenho aqui. Vou estar pegando um balde de água, colocando aqui, ó, nesse bloco de cá. E aí todo o bicho que nascer aqui vai estar levando pra esse último bloquinho. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar colocando uma placa aqui. Vou colocar, vou vir na diagonal, colocar uma placa. E na outra diagonal, vou colocar outra placa. E aqui no meio, um balde de lava. Que aí o Iron Golem vai vir tachecendo aqui perto. A lava vai estar pegando ele. Ele vai estar morrendo. E vai estar dropando o nosso lindo e ferro. Ó, nasceu o Iron Golem na minha frente aqui, mano. Eu, tipo, nem fiz um coletor de item. Beleza, você quebra aqui, né. No caso, quebra aqui na frente também, ó. Pum, pum. Aí você faz o seguinte. Você coloca um baú aqui. Pode até colocar um baú duplo, ó, cadê? Um baú duplo. E coloca um funil que não é que tá nesse baú, ó. Pum, pronto. Aí daqui você pode estar fazendo uma escadinha, cadê? Pronto. E toda o Iron Golem que nascer aqui agora vai estar indo direto pra cá, morrendo e dropando os nossos queridos ferros. Aí, nasceu mais um agora. Na minha cara agora, nasceu mais um. Vou até mostrar como demonstração. Ele vai estar eliminando, sendo eliminado. Foi eliminado, vai ser dropado no funil. E no funil vai vir aqui pro baú. Não foi em 10 minutos, tá ligado? Acho que tirando os materiais, tirando a construção. Em menos de 10 minutos você faz essa farm aqui. Mas ela é muito eficiente no mercado de bad rock. Ou seja, eu trouxe farm de 10 segundos. Eu trouxe farm de 1 minuto. Que aí no Java não tem como fazer no bad rock. Eu trouxe farm de 10 minutos que tá muito eficiente aqui. Você é louco no mercado de bad rock. Então, cara, se você curtiu essa ideia de vídeo, mano, se inscreve no canal. Eu vou estar trazendo mais vídeos como esse.